Salve gamers plantão muito bem-vindos a nossa primeira semana fechando aqui já em Goia Medieval tá no horário que o povo vai dormir né vai bater seu soninho aí a gente tá ajustando algumas coisas cara mas o jogo já em uma semana para cá melhorou demais a gente de um lobo solitário aí que não tinha nem onde dormir já tem uma parte de uma estruturinha aqui tem uma hortinha tem estruturas religiosas tá produzindo nosso próprio alimento e tem várias sementes tá bem legal tudo me divertindo bastante aqui o que que a gente tem que fazer agora cara agora seria a gente já preparar uma estrutura maior em volta para futuras ampliações talvez aqui a gente vai fazendo umas paredes maiores mas daí se antes eu quero fazer aqui esses pisos e quero fazer a olaria lá né não é a olaria que chama cara é seria fornalha tá que daí a gente vai começar a abrir buracos maior lá para fazer o resto da ok aqui ó então a gente já tem produção fornalha tá aqui 50 de barro a gente vai colocar bem aqui a você como espaço está ocupado tá nada rapaz vocês estão me enganando e aí depois tem o defumador de carne que a gente não fez ainda mas eu acho que não é o caso no momento a gente não tá caçando tanto né e olha lá agora eu acho que o Renato vai construir aqui Renato digo eu mesmo sempre lembrando vocês nesse jogo eu não tenho a câmera porque é um jogo das raras exceções que ocupam muito bem os quatro cantos da tela tá você não tem muita opção daqui de onde deixar a câmera tá então vamos lá refeições tá bem baixo tem que ficar fazendo bastante mesmo vai usar bastante então agora essas groselhas aqui e talvez aqui embaixo a gente faça mais algumas prateleiras né cara olha que legal ficou cara eu curti bastante aqui então vamos lá aqui a gente faz sempre carvão aqui também faz carvão então vamos fazer primeiro o tijolo tijão tijolo lhe produz cinza vamos fazer até ter 30 tijolos tá e a mesma coisa a gente faz aqui com o carvão e talvez o carvão até 20 tá vamos fazer aqui mais uma estante também tá ele tem várias novidades aqui para a gente não móveis e tal e eu tenho que pegar e também equipar a gonilda a gonilda vai pegar uma lança para ela aqui tá tá eu tenho dois com uma lança aqui agora qual que é a brincadeira cara é deixar sempre alguém agora a gente tem que aumentar a nossa oficina lá embaixo tá mas primeiramente a gente não tem mais nada para fazer só tem o defumador para fazer o defumador tudo será que dá para fazer na cozinha deixa eu dar uma olhada aqui nessa informação que eu não lembro a cozinha opção do ar fogão prateleira e mesa de açougue tá não não tem então agora eu acredito que o próximo coisa a gente tem que fazer aquela é tipo a prateleira de ferramentas só que a prateleira de ferramentas que ela está em estrutura decorativa se ela não tem utilidade mais além disso então a gente precisa de 15 de pesquisa para fazer isso vou esconder isso aqui de volta tá vamos aguardar aqui agora o andamento um pouquinho do game aqui a gente tem várias produções rolando fornalha tá fazendo é talvez eu possa até fazer um defumador aqui tem 40 de barro tem 40 de barro vamos deixar bem do lado aqui o defumador essa prateleira lembrando só quero ok eu tenho essa carcaça aqui cara ele podia detonar ela na mesa de açougue será que eu tenho que colocar alguma configuração aqui sempre é sempre sempre fazendo isso aqui é né daí talvez vai liberar ensopado para gente né a gente tem defumador já também precisamos de mais barra isso é verdade então agora a gente vai começar a começar a fazer upgrades aqui tá vamos primeiro então pegar aqui embaixo um dois tá a carcaça a carcaça lá foi usada estão cavando já tem cinza e tem tijolo precisamos de mais barro tinha um lugar que tinha barro aqui aqui ó vamos selecionar tudo isso aqui pode pegar esse barro que tá aqui tá 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 bonilda vai guardar os tijolos já tem barra de rolagem aqui deu 25 de carne crua hein aqui também a gente tem que fazer sempre o que que é isso aqui é é carne defumada até ter até ter 10 aí ele precisa acho que de carvão né nenhum trabalhador com 10 de culinária ele não tem muito o que fazer agora e aí tá tão escrevendo tô fazendo várias coisas aqui tá saindo alguns tijolinhos e tem barro já pegaram todo o barro ali que vai ter corrigido até quatro agora e vamos de novo da mais uma picaretada aqui também ó tem pouco do piso talvez a gente faça uma área grande aqui depois ou pra fazer a onde será nosso salão né eu não tenho a fabricação de arcos tenho eu não coloquei a mesa de arcos lá acho que eu tenho que fazer o seguinte tem que colocar mais uma prateleira de armas aqui tá aqui na de arcos então a gente manda fazer até ter 3 o que que é isso sebo 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 também pra mim é uma novidade a gente não tinha antes não tá madeira já vamos sair um pouquinho mais 15 deixa eu ver tem que ser uma que dê 50 essas aqui ainda tão na face do 15 15 50 45 50 tem duas árvores lá a gente mandou tirar um pouco mais aqui também de calcário com uma uma um broto de betola lá embaixo e salvando automaticamente será que a gente vai melhorando a nossa estrutura aqui cara tipo eu tô tendo aquilo ali né eu posso tentar melhorar meu piso se eu fizer tipo assim por cima aqui eu tenho 260 né acho que nós vamos fazer de tijolo vamos subir aqui esse cara eu consigo dar um upgrade não tirar forma girar nada a ver isso aqui info ele tem pontos de saúde 200 e aí o clank tá tudo escorado aqui né e essa estrutura a gente não vai mudar agora não tem como qual que é o nível de culinária dos meus amigos aqui tá não era isso que eu queria não era em atividades tá 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 ela tem que ver uma por uma aqui pra ver então vamos lá a culinária aqui você tem 7 a renata tem 7 culinária 7 para o civardi e culinária 1 para a gonilda produção ociosa por quê alguém tem que me fazer aqui tá escrevendo orando e orando cada um no seu respectivo tempo E aí confeccionando item guardando orando Estão fazendo os três arcos Que eu mandei ali, né Isso aí é bom pra gente aumentar a carpintaria deles, tá Tendo recursos Madeira já acabou de novo, velho Quinze ainda aqui Aqui tá em quinze Minhas plantações ali não estão boas ainda, tá Cinquenta Cinquenta, vou tirar dois aqui pra fazer também Pesquisa já está em treze E agora as estruturas aqui que a gente quer decorativas pra fazer Tá quase Deixa eu acabar na madeira Pode ver que ele está confeccionando o item de madeira ainda Agora vai começar a estocar as coisas Tem aqui um arco, dois arcos É um arco curto 2.22 de DPS 2.22 São arcos razoáveis e resistentes O que eu tenho comigo lá No inventário É um formidável Pesquisa disponível Vamos lá É essa que eu quero Ué? Estava disponível agora Desbloqueou Desbloqueou A gente vem aqui embaixo Agora então Vamos colocar em alguns lugares aqui Duas estantes de ferramentas Escudo decorativo Tá aqui Ferramentas A gente vai colocar uma aqui Outra aqui Tá e aqui ainda vou Quanto está debaixo? 80 Se é que ele vai deixar a gente tirar tudo ali Já está com uma oficina Tá vendo? A gente vai ampliando ali ela Recurso de ineração destruídos Tá, peraí Deixa eu só subir um pouco aqui Não, ele não destruiu o piso aqui em cima não Tá, aqui então Eu vou colocando o piso de volta Já está quase na hora de dormir Tem recurso para colher Visita amistosa Mais um mercador Muito bom A gente já vai depois tentar fazer algum trade com ele ali De alguma coisa Estou tendo bastante, cara Vamos tentar começar a usar esses tijolos, cara Vamos na nossa expansão aqui Vai ser na parede do tijolo Eu vou expandir essa biblioteca aqui Porque ela está bem pequena já Mais três para cá Eu acho que está bom Daí a gente vai movendo algumas coisas de lugar aqui Vai liberar para fazer já mais Ó Essa parede, cara Ela tem 800 pontos de saúde Contra 200 pontos de madeira Então sempre que a gente conseguir A gente vai mudar Nossa, como assim Visita amistosa Mercador Cava em cheiro Gente aqui, velho Negociar O cara vem completamente escoltado Aqui com um monte de gente armada Armadilha, barra de ferro Barro, bloco Broto, capuz Carne, carvão Chapéu O cara tem de tudo Para vender Mas sementes Aqui que a gente Usava demais Não tem mais nada Eu podia vender Minhas armas ruins Para os caras E pegar a mamadeira Onde está aqui Minhas armas Tipo meus porretos Lá, por exemplo Recursos não comercializados Essa é a mercadoria Ah, ele não quer essas coisas Então não queremos nada Vamos acelerar aqui Essa noite Tem bastante colheita De repolho Ali já Na verdade Aqui um deles A gente vai destruir Para fazer uma janela A gente não tem janela Nessa Vamos ver aqui Janela Tá, e aqui Daí a gente Começa A detonar Tem três estruturas Aqui Para a gente fazer Lá dentro Mexendo o piso A gente tem bastante Disso Barro Tá em 70 Tem mais broto de repolho Bom, vamos deixar aqui A gente já vai fazendo Comidas diferentes Aqui Vamos ver o que vai dar Ele tem aqui O que ele está fazendo sempre Qualquer material culinário A gente vai tendo agora Outras coisas A gente vai tendo agora Aí aqui Aí aqui A gente vai modificando Tudo Tudo que for construir Agora Já vai ser De tijolo Inclusive Vamos colocar Esse aumento Aqui Shift 10 Então vamos colocar Não 50 Tá Deixar feito 50 Sempre ali Deve ter mais barra Em algum lugar Para me pegar Aqui Para recolher E daí Eu vou baixar Aqui Tá bem bagunçado Aqui As prateleiras Que eu fiz aqui Detonaram também Tá Então Esse aqui Eu vou expandir Como é que está De madeira 90 E em cima A gente vai começar A colocar Desse piso De calcada Vamos ver A diferença Que dá também Ah na verdade Eu já tenho aqui A diferença Esse aqui Tem 75 pontos Saúde Esse aqui Tem 20 É bem melhor Daí já vamos Então Picaretar Mais Não Uma fonte Aqui Ele sempre Às vezes Dá esse bug De ficar Alguma coisa Assim Ok Aposento livre Agora a gente vai Colocar De novo As prateleiras De livros Mas tem estante De livro Também Não tinha A estante De livro A eficácia Para 4 livros Esse é 3 livros Custa 20 Os dois custam 20 Vamos colocar Mais prateleiras Lá É precisar de uma madeira Com certeza É precisar de madeira Eu queria clicar Só em uma árvore Ah Acho que eu tenho Que subir mais um pouco 15 Ainda não dá Precisamos de árvore Que renda 50 Essas a gente tira 1 Criou uma biblioteca Lá 2 3 árvores Aqui Para vocês tirarem Tinha bastante Coisa Para a gente fazer Aqui agora O mercador Foi embora Ok Já fiz Uma empilação Da cozinha Acredito Que eu vá Agora Agora os caras Não tem espaço Para colocar Mais livros Vamos Organizar Aqui agora Vai enchendo Ali já Pegando livro E vai colocando Para lá Material Para lá E para cá Agora Rolando Está fazendo Mais tijolo Aqui Tem 21 Tijolo Para colocar Limite 9 De 50 E os caras Vão dormir Deu para ver Ficou bem óbvio Hoje Acho que a gente Tem que Melhorar A brincadeira Aqui Acredito Que a gente Possa Fazer Alguma Coisa Como Estrutura Eu queria Fazer O escudo Onde Está O escudo O que é Isso aqui Bancada De ravenaria Não Isso aqui É para fazer Ferro Cartografia Para ter Mapa Alfaiataria Seria interessante A gente Pode colocar Lá Embaixo Ele Seria 20 Pontos Já Está Com 11 Ok Vamos Para Essa Linha De Pensamento Aí Então A gente Vira Aqui A câmera Vamos Baixar Mais Aqui Já Tá Aqui A gente Vai Fazer Já Uma Segunda Opa Tem Que Subir Um Pouquinho Uma Segunda Fideira Aqui Tá 99 De Calcário Eu Acho Que Agora Então Como A gente Tá Mudando Um Pouquinho Se bem Que Eu Tenho Muita Muito Graveto Tá Senão A gente Trocava Alguma Coisa Ali Essa Janela Que Tem Que Abrir Vamos Ver Pra Cima Que Tá As Vanelas Aqui Pra Dar Uma Arejada Ok Esses Livros Tinha Que Ser Guardados Aqui Agora Intelecto Foi pro Nível 4 A Gente Tá Com 13 Pontos De Pesquisa Cara Sempre Tem Coisa Acontecendo Isso Que Tá Legal A Gente Tem Agora Três Ensopados Tá Ele Já Mudou A Comida Antes A Tava Fazendo Aquele Outro Tipo De Comida Lá Cadê Essa Aqui Torta De Nutrição 95 E Nutrição 95 Certo E Aqui Dentro A Gente Vai Pegar E Colocar Mais Piso Desse Aqui Pra Futuramente Expandir Aqui Pra Fazer Um Salão Zão Né Assim Que For Terminando A Coisa Talvez A Gente Possa Tentando Ir Mudando As Paredes Fazer Tudo Tijolo Já Tá Madeira A Gente Vai Usando Pra Produzir Outras Coisas E o barro A gente Tira Debaixo De contas Ok Aqui Saiu O Salão Grande O Salão Tem que ser Bem Grande O Oficina A gente Já Tem Biblioteca Tem Capela Da Igreja Ah Na Verdade As Capelas A gente Não Tem Aqui Tá Com Esse Esqueminha Aqui Ainda Verdade Quarto Quarto Salão O Salão Ele Precisa De Uma Mesa Média Ou Uma Grande Seis Cadeiras Nossa É Bem Grande Vai Ser Bem Bem Grande O Salão A gente Vai Ter Que Fazer Alguma Coluna No Meio Aqui Ou Podemos Começar A Bolar Aqui Umas Divisórias Aqui Isso é Janela Cadê a Entrada Aqui Nossa Entrada Atrás Da Vamos Demolir Você 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 E a Tal Da Porta Ali Tá E Vamos Começar A Fazer Você Aqui Você Aqui Você Aqui Porta De Ferro Não Rola Ainda Tá Criou A Biblioteca Lá Aqui Vou Começar A Fazer A Mini Capela Aqui A A A Vai Fazer Uma Capelinha Aqui Vão Trocando Devagarinho Vou Trocando Todas Coisas Aqui Estruturas De Muita Melhor Qualidade Tá E a pesquisa aqui A gente não liberou a faiataria ainda Que falta um pontinho, tá? Tem colheita pra fazer Só melhorando a pontuação Vamos ganhando mais cores Já vai plantando de volta A gente ainda tá no verão Se chegar um novo trabalhador A gente aumenta nossos estoques, tá? Então é o seguinte Aqui a gente conseguiu fazer um pouquinho Depois a gente vai dividir pra lá Tá, mas aqui a gente vai fazer Mais um, dois Três Nossa, peraí que eu tenho que abaixar mais um pouco Quatro E vamos fazer aqui Uma porta Lá embaixo, cara A gente vai transformar ali Em primeira igrejinha Lá desses caras aqui, né? Óbvio que tudo isso passa Por a gente conseguir Mais tijolo Mas tem bastante barro, tá? Madeira também agora Como a gente tá mudando Tá tendo madeira É isso que eu queria Bem isso mesmo E isso aqui, cara Ficou feio por baixo, né? Essas estruturas aqui, ó Talvez a gente vai mexer diferente Aqui, tá? Tá, estão comendo Estão fazendo algumas coisas Estão recolhendo algumas coisas Estão colocando recursos Constrói Constrói Faz tijolo Renato, vai comer Ok, ali ele fez Então agora vamos começar Detonar aqui o fundo, ó Um, dois Três Exatamente Fazer uma coisa bem mais bonitinha Já Seria uma reforma Que a gente começa a fazer, né? Por um material bem mais definitivo Fazer todas as paredes em volta Com isso aqui As portas internas Serem de madeira Depois é diferente, tá? O que muda São as externas Mas aí pro exterior A gente fazer de ferro Porque aguenta mais pancada Dos invasores, né? Ok, como é que tá aqui De barro? 106 Vou mandar alguém caçar isso aqui A pesquisa tá com 20 Ele vai fazer então agora A alfaiataria Desbloquear Vai liberar também ali agora Mais coisas pra fazer Eu vou lá pra baixo Tá, um, dois Tem que fazer mais uma Pera aí Tem que me achar Tem que tirar isso aqui Aí Tá Vamos pegar aqui mais Um pouquinho Pra tirar lá de baixo E daí a gente vê Depois o que precisa Pra finalizar aqui Como uma Crônica Perdi pontos De pesquisa Nossa Isso não acontecia Na versão anterior A gente tem Mais tijolo Manejo de animais Primeiro 4 Carne apodreceu Agora a gente detona Esse E detona Aquele ali Vamos mudando A cara da nossa Cidade aqui Ladeões Ladeões Ociosos Então vamos lá Aqui agora A gente tem que fazer Aquele religioso Pera aí Vamos confirmar aqui certinho Vamos fazer a igreja Da restauração Precisa ter no mínimo Duas decorações De parede Tá Dá pra colocar aqui Assim né Pera aí O que que eu preciso Fazer isso Tá Vai ter duas decorações Lá Tá fazendo ali Lá embaixo O carro Precisamos tirar Mais uma Fileira Aqui A igreja da restauração Já está funcionando Eu tenho bastante calcário Não Não tenho bastante Mas A gente vai mudar Aqui dentro também Dentro da biblioteca Tem que subir um pouquinho Aqui Não Quero fazer aqui dentro Por que não está deixando Tá Lá embaixo Desse aqui Aqui vai Vou subir Aqui em cima Eu quero colocar Desse Ele não está deixando Tá Depois eu vejo Deve ser alguma coisa De camada Que eu estou vendo Aqui lá de baixo Não pode ter ninguém Embaixo Não estou bem certo Disso ainda Tá Ali ele terminou A gente vai fazer Agora lá A bancada De costura Viajante solitária Um ambulante Tá Ok Vamos colocar aqui Você E vamos colocar Já mais uma tocha Aqui Embaixo Botânica Subiu para 21 21 Ok Como é que estamos De tijolo Tá baixo Abaixo ainda Tá Como é que a gente está De vinho Abaixo Vamos pegar aqui Colher isso aqui Para a gente ter mais Cruzele Que já não tem mais Inclusive Apodrecer umas Aqui Vamos pegar Você que está Dormindo Vai negociar Lá Vamos ver Tem muitas coisas Que eu quero Eu queria mandar Meus recursos Para eles Como que eu faço Oferecer Esse recurso Não pode Ser comercializado Então Não tem interesse Com essas coisas Mais simples Aqui Dromel Ervas Carne crua Aqui O número De recursos Que eu tenho Agora estou me achando Nessa tela Aqui Eu tenho Esses recursos Mas o cara Não quer Minhas armas Ele não quer Nada de armas Meu ele quer O que mais vale Cara É crônicas Que eu tenho Então Não vamos fazer Nada aqui Não Vamos parar Por aqui Vamos finalizar Hoje Nosso vídeo De hoje Por aqui A gente vai Dando uma nova Cara A gente nem Terminou De fazer Toda a nossa Estrutura Aqui ainda E já está Reformando ela Assim que eu terminar As oficinas Lá embaixo A gente vai Começar a expandir E fazer Usar até O próprio buraco No chão Como defesa Como muralha E a gente tenta Fazer algumas Entradas Em alguns lugares Específicos Beleza Muito obrigado A todos Que estão assistindo Então Qualquer dúvida Crítica Se vocês estão Vocês deixem Meus comentários Amanhã a gente volta Para mais um episódio De Conho Medíval Até Música Transcrição e Legendas Pedro Negri